Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é um vídeo sobre política, tá pessoal? Não vou falar sobre moto Então se você não está afim de acompanhar esse vídeo aqui sobre política Pode fechar o vídeo Por favor, se vocês puderem, já deixa logo o joinha Se você gostar desse vídeo ou do meu conteúdo Se inscreva, considera aí a se inscrever E se você quer participar das promoções aqui do canal dos meus patrocinadores Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Galera, hoje é dia 29 de março Estou gravando esse vídeo no dia do aniversário Da cidade do São Salvador Que é a minha cidade A cidade onde eu nasci, fui criado E que eu tenho uma relação de amor, muito amor e às vezes ódio Mas eu não consigo me desvencilhar dessa cidade Porque faz parte de mim Já morei fora, voltei Meus filhos nasceram aqui Enfim, eu amo muito essa cidade E quero deixar aí um beijo e parabéns aí a todos os soteropolitanos E a cidade do São Salvador Ontem, no dia 28 de março Nós tivemos um episódio terrível e muito triste Onde um policial militar invadiu a área de um ponto turístico muito importante aqui de Salvador Que é o farol da Barra E ele estava em surto Ele entrou com o seu veículo na área restrita do farol Pegou um fuzil, uma arma longa e uma pistola Pintou o rosto de verde e amarelo Estava fardado E ele era lotado Na companhia, no batalhão Do sul da Bahia Eu não vou entrar em detalhes Nem do nome, nem de qual batalhão Por respeito E esse soldado Ele Estava completamente Ele estava no estado De surto E a gente está muito comovido A Bahia toda está muito comovida com essa situação Porque Esse pobre Esse pobre soldado Ele realmente não estava Bem E ele começou a atirar para cima Ele não queria machucar ninguém Isso ficou muito claro para todos que viram Não era o intuito dele Causar dano a ninguém A machucar ninguém Porque se ele quisesse Ele poderia ter feito Ele estava ali Completamente surtado Pedindo para que os colegas Atirassem nele Enfim É muito triste tudo isso que aconteceu Tanto a população Quanto a própria corporação Está consternada E infelizmente Ele atirou Num devido momento Ele fez uma contagem regressiva E atirou contra os colegas O BOP foi acionado Utilizou de todos os métodos Internacionais de negociação Todas as formas Foram mais de três horas Foram mais de três horas de negociação Tentando trazê-lo de volta A realidade Ao soldado Infelizmente Ele atirou contra A corporação No momento de Surto E os colegas A corporação Teve que Infelizmente neutralizá-lo Ele foi neutralizado Porque ele estava Atirando para cima Em frente ao farol da barra E nas redondezas Existem edifícios Residenciais E as pessoas A população As pessoas Estavam em risco Mesmo Esse soldado Não tendo Intuito nenhum De machucar ninguém A gente percebe Isso nos vídeos Foram vários vídeos De celulares E a gente percebia Que não era O intuito dele Machucar ninguém Mas Ele estava Causando risco Tanto A população Residente Quanto aos Colegas de companhia Os colegas de corporação Infelizmente Ele veio a óbito E por que Que eu fiz Esse preâmbulo Citando o aniversário De Salvador E citando Essa situação Que ocorreu ontem No dia 28 de março Para vocês entenderem O caos Que nós estamos vivendo A situação De terror psicológico E de fragilidade Das pessoas Diante De lockdown Pressão Pandemia Falta de perspectiva Econômica Política Desespero Eu nunca fiz um vídeo Assim Montado na moto Citando e falando Sobre política É o primeiro vídeo De alguns que eu vou fazer Não por não ter coragem Mas porque Eu já faço isso Nas minhas lives Quem me acompanha Sabe que eu me posiciono Mas eu nunca fiz On board Em motovlog E eu estou fazendo Esse meu primeiro vídeo De muitos que virão E que eu me sinto Muito à vontade Porque eu sei Que aqui no canal Tem pessoas de vários Vários direcionamentos políticos Seja de esquerda Direita Diagonal Para cima Para baixo E eu sei Que quem me acompanha Sabe que o meu posicionamento Eu sou um liberal Eu sou um social liberal Eu não sou nem da esquerda Nem da direita Eu sou a favor da economia E hoje O que nós sofremos mais É com a instabilidade Política e econômica Do nosso país E eu vou citar aqui O meu posicionamento Sobre esse lockdown Esse lockdown Que está sendo feito Não somente no estado da Bahia Mas em diversos estados E cidades Do nosso país Ele está sendo feito De forma irresponsável Sem pensar nas pessoas E simplesmente visando 2022 Tá Somente isso É uma manobra É uma manobra política Dos políticos Coloquem Essas vidas Tanto Nas vidas que estão Nas UTIs Quanto as vidas Que tiram Tiram a própria vida Como policial Que estava Surtado Pressionado No seu trabalho E outras pessoas Que eu já conversei Com diversas pessoas De outras cidades Que relatam Cidades pequenas Com suicídios Aumentando Índice de suicídio Índice de desespero Enfim Tudo isso causado E botem na conta De todos os políticos Prefeitos Governadores E o próprio Presidente do Brasil E tudo isso Desencadeou Com as eleições Na realidade Eu até estava conversando Com uma pessoa Muito cara pra mim E que ela disse o seguinte Tudo isso desencadeou No carnaval de 2020 Quando as autoridades Sabiam Que o vírus Estava já Circulando na Europa E em alguns Algumas partes do país E eles não fizeram Nenhum protocolo Pra evitar A vinda de estrangeiros Pro Brasil Ou até de brasileiros Que estavam fora Sem nenhum tipo De fiscalização Então tudo isso Começou no carnaval De 2020 Por causa De poder Dinheiro Interesse Tanto na prefeitura De Salvador Quanto nas outras Prefeituras Que vivem Do comércio Do carnaval Criminosos Seguindo em seguida Seguindo em sequência Do próprio presidente Do Brasil Que fez pouco caso Não incentivou A população A usar máscara Não incentivou As pessoas A não aglomerar Fez pouco caso Da doença Fez pouco caso De quem usava máscara De quem estava Tentando se proteger Todos estão Na mesma conta Se você É a favor do governo Do presidente Deixe aqui O seu comentário Eu ouço A todos Eu dou espaço A todos Respeitando O meu ponto de vista Como eu respeito O ponto de vista De vocês Mas saibam Não adianta Vocês defenderem Políticos de estimação Querem defender Levem para a casa De vocês Mas saibam A conta De toda essa desgraça Que a gente está vivendo Está nesses políticos Cada um deles Independente de partido Governadores Prefeitos E o próprio presidente Que não fizeram nada Em tempo E eu vou fechar Dando o exemplo Desse lockdown Que a partir de hoje Dia 29 de março E o lockdown Aqui a partir das 18 horas Todo mundo tem que estar em casa Tio Chico O que você está fazendo em casa? Eu estou desobedecendo Vai para casa Tio Chico Eu vou Então A prefeitura de Salvador Junto com o governo Do estado da Bahia Proibiram a venda De eletrodomésticos Proibiram a venda As lojas De material de construção De serem abertas agora Dessa segunda-feira Dia 29 de março Até a próxima segunda-feira Aí vamos pensar Como é que uma pessoa Que está presa em casa Vai consertar sua casa Se a loja de material de construção Está fechada Quem é que vai aglomerar Numa loja de material de construção? Quem vai aglomerar Numa oficina mecânica Que também está proibida de abrir? Quer dizer que se eu precisar Do meu carro Da minha moto E do meu carro Se alguém estiver precisando De socorro médico Como a minha mãe Que tem 69 anos Como que eu vou socorrer Minha mãe se meu carro Estiver quebrado? Se a oficina está fechada Esse e outros absurdos Estão aí Quem vai aglomerar Na oficina mecânica? Qual o propósito disso? Qual o propósito De você não permitir A venda de eletrodomésticos? Qual o propósito De você fechar supermercados Às 5 horas da tarde? Qual o propósito De você fechar feiras? Mercados? Às 5 horas da tarde? Eu não vejo o propósito O que eu vejo São os ônibus lotados Metrôs lotados Transporte público lotado E os próprios supermercados Lotados em horários Que não deveriam ficar Sabe o que eu entendo Para fechar esse vídeo? É que alguns governadores E prefeitos Querem gerar o caos E desse caos Gerar o impeachment do presidente Eu não sou a favor do presidente Mas eu penso o seguinte Se ele foi eleito por nós A maioria dos brasileiros Ele tem que terminar o cargo Assim como o Dilma Também deveria ter terminado Assim como os outros Nós somos um país Infeliz De pessoas que não sabem votar Imaturos Somos imaturos Porque a gente não sabe Que uma eleição democrática Ela deve ser até o fim E não simplesmente pedir O impeachment E gerar o caos Porque galera Toda ação tem uma reação E a reação que vai ocorrer Que já está ocorrendo A instabilidade política e econômica É isso que a gente está vivendo Caos Desgraça Gente se matando Gente sofrendo pressão Repito Não sou a favor da situação Nem da oposição Eu sou a favor da economia Tá bom gente Fica aqui meu Meu protesto Não é dia de comemorar Ontem não foi dia de comemorar Hoje não é dia de comemorar Aniversário de Salvador Muito pelo contrário A gente não tem nada Para comemorar na cidade Nada Nada para comemorar nessa cidade No dia de hoje A gente não tem nada Para comemorar no Brasil Galera Nada Então eu peço Que vocês reflitam Hoje Existe um movimento Muito forte De governadores e prefeitos Para gerar o caos Para que haja um impeachment E tudo isso Vai virar um caos Então A minha vontade É que Vamos aguardar Até 2022 E aí a gente tira Quem tem que ser tirado Na democracia No voto É isso que deve ser feito Tá Deixe seu comentário Deixe seu posicionamento E eu quero mandar um grande beijo Para a corporação Da Polícia Militar do Estado da Bahia E todos os seus agentes O meu beijo O meu respeito O meu respeito A família Do soldado Que Estava Em serviço Infelizmente Não aguentou A pressão E sofreu tudo isso E também Minha solidariedade Aos irmãos De farda Que tiveram que fazer Todo o trabalho Tentando Ajudar Esse irmão De farda Infelizmente Não conseguiram Minha solidariedade A todos eles A toda a corporação A toda a família Um beijo E também Minha solidariedade A todos os brasileiros Que estão passando Por dificuldade Durante essa crise